Eu tenho isso que eu falei, foram as pedras Você falou que tinha arma Eu não, não tinha pedra Olha os papéis Ei, a arma tá aqui Isso foi isso, não tem arma De uma maneira é isso É batalha de fogão embaixo, pode abrir tudo Quanto tem aí de valor, você acha? Eu não sei, só tem isso Você comprou isso quanto? Uma Tem segundo nesse caminho, eu sei A arma que tá putinho, você viu lá A